Boa noite queridos, boa noite queridas, boa noite irmãos e irmãs, amados em Cristo, meus amigos queridos do sul, do norte, do centro-oeste, lá do nordeste, nossa família querida, família Falcão espalhada por esse Brasil inteiro, mas agora eu quero chamar todas as famílias, gostaria de chamar você para representando a sua família, porque essa é a live das famílias, sejam muito bem-vindos, estava morrendo de saudade de vocês, nós já temos aqui a minha sobrinha Milene, que Deus te abençoe minha sobrinha, minha irmã Rogéria Falcão lá do Rio de Janeiro, que Deus te abençoe minha irmã, te abençoe lá de Jane Falcão, que Deus te abençoe querida, quanta gente entrando, gente amada, Luzia, que Deus te abençoe, que seja uma noite especial para cada um de nós esta noite, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente nos nossos corações, nós seremos visitados pelo Espírito Santo de Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, portanto, eu não tenho dúvida de que quando chegar a hora da palavra, quando chegar a hora de nós nos calarmos e deixarmos que Deus fale, ele com certeza conhecendo os nossos corações, vai falar exatamente aquilo que precisamos, amém? Porque ele é o Deus que nos conhece, ele é o Deus que nos conhece profundamente, minha querida sobrinha Marla, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um beijo para você Marla, que Deus abençoe você, meu cunhado Tito, meu querido seu pai Tito, Irene, toda a família Martins, aí em Campo Grande, que Deus possa estar abençoando, pastora Regina Falcão, seja bem-vinda lá do Rio de Janeiro, que Deus possa estar te abençoando, vai colocando o pessoal aí na linha também, meu cunhado Vito, quero dar um abraço online para o meu cunhado Vito, em razão dos dias dos pais de ontem, nós temos muita coisa para falar nessa live de hoje, então nós vamos ganhar tempo, antes que eu me esqueça, comece a compartilhar, live da família, você vê que no meu pôster, que eu postei para vocês quase agorinha, está lá, live da família, eu tirei o Falcão, né, e agora é live da família, vem conosco, participe, compartilhe, mande para sua família, vai lá no message, né, mande ao vivo agora, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, seus amigos, hoje Deus estará trazendo o Espírito Santo de Deus, vai estar falando do nosso coração, e eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando ouvir a palavra que nós vamos estar refletindo nesta noite, compartilhe, vamos fazer compartilhamento, vamos fazer a sala crescer, a sala aqui é grande, é igual coração de mãe, cabe todo mundo, venha chegando, vai compartilhando, vai mandando para os seus amigos, fala assim, chegou, segunda-feira chegou, começamos a semana de segunda a sábado com a live da família, e é tão bom a gente colocar a nossa família, né, apresentar a nossa família diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas já estão no corre-corre da vida, eu sei que muitas pessoas já voltaram a trabalhar, outras estão nos seus afazeres, mas é importante nós continuarmos nos reunindo, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Eu vou ao grupo que a Rosane quer me comunicar aqui, pode falar, Rosane? Você falou que era a Milene, Raiza. Raiza? Deixa só um. Oh, é minha querida Raiza, olha, eu estou confundindo aqui com a Milene, né, você vê que coisa, né, mas que Deus te abençoe, Raiza e que abençoe também a Milene, que se não tiver online vai estar ou estará assistindo depois, porque ela não perde uma live da família. Que Deus abençoe as duas. É porque a Raiza está de visual novo, eu não vou falar nada porque vocês vão ver daqui a pouco. Oi, Rosane. Adriane, Adriane, minha sobrinha, um beijo para você, que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando também por você nesta noite, nós vamos estar orando por tantas pessoas que têm pedido orações. Fique conosco, nos ajude, compartilhe a live, vamos espalhar, tá? Eu vou chamar a Rosane agora para a Rosane estar fazendo aquela oração que é de costume. A Rosane vai chegar, vai fazer essa oração e logo em seguida nós vamos dar continuidade a essa live, tá? Enquanto a Rosane está chegando, vai compartilhando, vai mandando para os seus amigos, vai mesmo. O que é bom a gente manda mesmo. A gente recebe tanta coisa durante o dia a dia, né? E então não tem nenhum problema a gente mandar coisa boa para os nossos amigos, não. Eles não ficarão de mal com a gente, né? A Rosane aqui, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus amigos, meus queridos, né? Nessa noite abençoada, estamos reunidos para agradecer a Deus, glorificar o nome dele e do seu filho amado, né? Deu sua vida para que a gente viva e viva com abundância, com saúde, né? Próspero, sem acúmulos, mas com o essencial que é para a gente viver. Nós glorificamos a Deus, esse Deus grandioso, né? Deus do possível e do impossível, Deus do infinito. Nós glorificamos a Deus por estar podendo servi-lo. Amém. E servir com alegria, porque Deus se agrada disso. Eu não faço nada, Deus, que não esteja no seu coração. Amém, Jesus. E seu coração, para fazer qualquer coisa para Deus, você tem que estar aberto, estar fazendo de gratidão. E eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade, que eu faço com muito gosto. Amém? E nós agradecemos a Deus pela vida de todos, por todos que estão nos assistindo. Agradecemos por tudo a Deus. Que Deus, Ele é maravilhoso. Às vezes, os nossos planos não são os planos de Deus. Às vezes, a gente fica descontente, depressivo, triste, angustiado. Mas a direção vem de Deus, né? Podemos ficar tranquilos no Senhor, entregue sua vida a Cristo, que tudo mais Ele fará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. O seu choro pode durar um dia, um mês, um ano, vários anos, mas o momento de felicidade virá. É porque os planos de Deus, às vezes, não são os nossos planos, mas Deus que é o melhor para nós. E nós devemos pedir a Deus que os nossos sonhos sejam sonhos de Deus para a nossa vida. Porque só Ele nos ama de tal forma que, assim, Ele não está pedindo nada em troca. Só quer que a gente o adore em verdade e em espírito. E acredito que Deus está agora conosco, nessa live. Eu peço a Ele que esteja agora, em nome de Jesus, tocando no coração de cada um. Que o Espírito Santo de Deus encha o coração de cada um. E que as palavras que aqui serão proferidas não são as palavras do Falcão. São os recados, as palavras de Jesus para cada um de nós. Para que sejamos edificados e que a nossa fé seja cada vez maior em Cristo Jesus. Amém. Porque o reino nosso não é desse mundo. O reino de Deus é outro. Amém? Espero que os irmãos possam saborear das santas palavras que Jesus estará nos deixando hoje. Amém? Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe e muito, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Eu vou pedir a Rosane para pegar aquela anotaçãozinha que está ali próximo, em cima da mesa, ao lado da impressora. Essa é a anotaçãozinha aqui para mim. Nós vamos chamar a raíza, né? Depois dessa palavra da Rosane, né? Que muito falou ao nosso coração. Porque tudo aqui realmente é para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja no comando. Nós estamos começando uma semana de ouro. Eu profetizo isso na sua vida, querido, minha querida. Tá? Uma semana de ouro. Eu vou chamando a Raíssa, porque a Raíssa vai fazer um louvor especial. Já está conosco, meu querido irmão pastor Robson Falcão, lá da Paraíba, Itabaiana. Minas Vales, ali na cidade de Itabaiana. Todo o seu ministério. A Rosane vai ver mais pessoas que estão conosco. Tá? Vitor Cassimiro. Um grande abraço para você. Olha, antes que eu me... Muito forte, mas muito forte em todos os pais. Em todos os pais. Sejam aqueles mais velhinhos, ao mais novo. Aquele que está sendo pai agora pela primeira vez. Até sim, muita compreensão do que está acontecendo em sua volta. Mas meus parabéns para você. Raíssa, minha querida. Estamos ansiosos para te ouvir. Tá? Amém. Estamos ansiosos. Senhor, então. Você está me ouvindo bem, Raíssa? Estou ouvindo sim. Deixa eu dar uma desligada aqui, tá? Alô, Raíssa? Oi. Calma aí. Que hoje tem Arthur. O som está saindo aqui, vamos dizer. Tá. Não, diga no meu. Olha o Arthur hoje. Vamos louvar o senhor, então. Olha, que bênção. Artuzinho, que Deus possa estar te abençoando, meu querido. Deixa eu ver aqui. O que você vai aparecer? Pode adorar o senhor Jesus? A palavra para... Olá. Tá me ouvindo, tio? Oi? Tá me ouvindo? De novo. Aconteceu alguma coisa aqui, Raíssa? Só um instantinho. Tá? Aconteceu de cor. Vamos lá. Vamos ver se agora funciona bem. Pode falar, Raíssa. Amém. Vamos louvar o senhor, então. Vamos. Vou baixar o som. Tá me ouvindo? Vou baixar aqui tudo, tá? Tô te ouvindo pelo próprio celular. Pode falar. Amém. Então, que nessa noite você seja perseverante, você que está ouvindo essa live. Seja perseverante ao senhor. Que você não venha desistir. Que existe um Deus que cuida de você. Amém? Amém, Jesus. Vamos louvar o senhor. Amém. 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 Que. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou largar a rede Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou Volte para o mar alto Volte para o mar alto Amado Não se sinta fracassado Porque existe um Deus Que cuida de você Amém? Não pare Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai passar A sua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aleluia Glória a Deus Raísa, daqui a pouco a gente volta com você Tá bom? Ao final Pode deixar Pode sair Beijo Beijo pra você Amém? Que Deus possa estar abençoando Queridos Não vamos perder tempo Porque a hora é o nosso maior inimigo aqui Olha, continue compartilhando Nossa live Chama mais pessoas Teve gente que entrou Saiu Chama de volta Nós vamos agora Nesse momento Adentrar na nossa reflexão Desta noite E a nossa reflexão Desta noite Se encontra lá em Mateus Capítulo 11 No versículo 28 No 29 Por que não dizer no 30 É um texto bastante conhecido Um texto que fala Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Este momento em que nós vivemos Amados e queridos É um momento que talvez nós jamais pensávamos que iríamos viver Essa semana Além dessa pandemia Que nós já estamos vivendo há 4, 5 meses O mundo inteiro Desde janeiro Vivendo essa questão da pandemia Da Covid-19 Que tem atingido todos os países Todas as nações Além de todos esses problemas Esta semana nós fomos surpreendidos Alguns dias atrás Vocês devem ter visto Notado na televisão Quando uma grande explosão Ali no Líbano No Oriente Médio Uma grande explosão No porto de Beirute Uma coisa assim que parecia uma bomba atômica Uma explosão nuclear Varreu a cidade de Beirute Destruiu 15 quilômetros Há fatos de pessoas De cidades que estavam A 200 quilômetros 300 quilômetros E que sofreram os abalos Daquela explosão inesperada E eu fiquei pensando A nossa vida é desta forma Nós parecemos aquela baía Aquele mar Aquele porto seguro Parece que tudo está bem na nossa vida Tudo correndo mil maravilhas Um cenário bonito E de repente algo explode Na nossa vida Algo muda por completo O cenário das nossas vidas Não é diferente do contexto Em que Jesus Cristo Ensinou Em que Jesus Cristo Convidou Para que todos viessem até ele Os cansados Os oprimidos Para que ele aliviasse E eu fiquei lembrando Eu gostaria de repetir com você E você comigo Neste momento Que naquele porto Havia ali acondicionado Um produto Perigosíssimo Havia estocado ali Há algum tempo Há alguns anos Um produto Que veio a causar Toda aquela explosão Que tantas vítimas trouxeram E que tanta destruição trouxeram Muitas das vezes Nós estamos como aquele porto Parece que tudo está bonito Na nossa vida Quem nos olha de longe Pensa assim Que nós somos o cenário perfeito Muitas pessoas gostam de olhar Para o outro E pensar Poxa, mas fulano Fui cicrana Minha amiga Ela tem uma vida perfeita O cicrano tem uma vida perfeita Muitas vezes a gente vê o cenário da vida dos outros Há momentos em que a gente vive Assim Esse cenário perfeito Mas nem tudo é perfeição Quando nós não estamos com Cristo Conforme aquele porto Que ali continha uma substância Que jogou tudo pelos ares Muitas das vezes Dentro da nossa vida Dentro do nosso coração Dentro da nossa família Dentro do nosso eu A gente guarda as substâncias negativas Substâncias que correm o risco De jogar a nossa vida pelos ares por completo De destruir completamente a nossa vida Aquelas substâncias estavam lá há anos guardadas Há pessoas que mesmo nos dias de hoje Elas vivem com substâncias negativas Guardadas dentro do seu seio Dentro do seu coração Na sua mente Nas suas recordações Nas suas lembranças E isso traz um risco tremendo De uma grande explosão Que pode jogar por alto Todos os seus planos Toda a sua vida A gente percebe que a nossa vida A gente tem inclusive falado isso Durante as lives Você que tem acompanhado A nossa vida não é nada sem Deus Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer que daqui a um segundo Estará aqui Ou que tudo estará correndo bem Na sua vida Na sua vida Na sua cidade Com a sua família No seu emprego Ninguém pode afirmar nada Ninguém pode afirmar nada De manter a sua família De manter a sua família Eu vos aliviarei Porque quando a gente não tem alívio Quando a gente está oprimido É como se alguma coisa Nos apertasse o peito Como se alguma coisa Nos espremesse contra a parede Nós vamos explodir Quando nós pegamos Uma bola de gás Uma bexiga Dessas de aniversário E a gente Sopra ela E de repente Começa a apertar Ela depois que ela enche Apertar Não vai demorar Muito tempo Ela vai explodir Ela vai explodir Então Que perdão As opressões desta vida As opressões As dificuldades desta vida As incertezas desta vida Principalmente Do cotidiano Em que nós vivemos Cada dia mais Nos aperta Contra a parede Nos aperta É a pressão No trabalho É a pressão No casamento É a pressão Com os filhos É a pressão Nos estudos É a pressão Da saúde Nós estamos Sempre de alguma forma Sendo pressionados E é isso que Jesus Cristo fala Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Eu vos aliviarei Porque se a gente não tiver um alívio Não tiver um escape A gente explode E quando a gente explode Tudo vai pelos ares E é muito mais difícil Recolocar as coisas no lugar O convite de Jesus Cristo Ele é mais urgente do que nunca O convite de Jesus Cristo Apesar de ter sido feito Há dois mil anos atrás Ele está mais do que vigente Na nossa vida Mais do que necessário Na minha vida Na sua vida Na vida da nossa família Somente em Jesus Cristo É que nós conseguimos Aliviar o nosso coração É só sobre Jesus Cristo Que nós conseguiremos Colocar o nosso cansaço O nosso fardo E Jesus Cristo Ele diz No verso 29 Tomai sobre vós O meu jugo Aprendei de mim Porque em mim Encontrareis o descanso Para as vossas almas E é tudo isso Que nós estamos querendo Nós não queremos Mais nada A não ser Um lugar de descanso Nós não queremos Mais nada A não ser Descansar em Cristo Nos aliviarmos Aliviarmos a nossa alma O nosso ser Em Jesus Cristo Ele diz E descansareis em mim Encontrareis descanso Em mim Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Todas as vezes Que a gente fala De Jesus Cristo Todas as vezes Que a gente fala Que Jesus Cristo Está nos chamando Chamando os cansados Os oprimidos Todas as vezes Que a gente fala Sobre isso As pessoas Levam logo Para o lado Da religião Estou sendo convidado A fazer parte De uma religião Estou sendo convidado A fazer parte De uma igreja Não queridos É muito mais Do que isso O convite de Cristo O convite de Cristo É muito mais Do que uma religião A ser seguida O convite de Cristo É muito mais Do que uma igreja A você participar O convite de Cristo É o convite Para um descanso Para descansar Para encontrar descanso Ele não está nos convidando Para uma religião Mas ele está dizendo Olha Eu sou A única pessoa Que posso Ao religar O homem com Deus O homem encontrará O descanso Que tanto procura Só em Cristo Há esse descanso Só em Cristo Há essa esperança De paz Para os nossos corações Do contrário A nossa vida Queridos Ficará como Aquele porto Lá de Beirute Sufocado Ali Com coisas guardadas Com fardos pesados Com coisas que nos pesam Na alma Com tristezas E angústias Que nos pesam Profundamente No coração E não é isso Não é isso Queridos Que a palavra De Deus Não é isso Que a palavra De Deus Quer que A gente viva Ela quer que Nós tenhamos Vida E vida Feliz E vida Com abundância Somente em Cristo Então o convite Que através Dessa live Da família Chega ao seu coração Não é um convite De religião Não é um convite De igreja Pelo contrário É um convite Para um descanso Em Cristo Para que você Possa ser aliviado Das suas tensões Ele fala Os que estão Cansados E oprimidos Ora Você pode me dizer Sim Mas olha Eu não estou Cansado Eu não estou Oprimido Eu não preciso De Deus Eu não preciso Encontrar descanso Em Cristo Porque eu estou Muito bem Você pode dizer isso E eu acredito Que você está Muito bem Eu acredito Que você está Muito bem Você está Muito bem Agora Mas você não pode Me garantir Que estará bem Daqui a dez Cinco minutos Ninguém Nenhum de nós Poderemos Afirmar isto Mas em Cristo Em Cristo Nós temos A certeza De que Encontraremos Um descanso E um alívio Eterno Para as nossas vidas E aí O contexto Em volta de nós Já não faz Muita diferença Porque nós passamos Por um outro plano Por uma outra Realidade De fé Nós não viveremos Mais Não estaremos Mais subordinados A essas leis Da incerteza Que o mundo Nos oferece Porque nós estaremos Vivendo agora Uma certeza Que nasce Através do próprio Jesus Cristo Na nossa vida Eu não sei Por que que Deus Colocou no meu coração Essa mensagem Nesta noite Talvez muitas pessoas Que estarão Nos assistindo Durante a semana Reprisando Essa live Possam estar Com suas vidas Aparentemente Boas Aparentemente Bonitas Como era A imagem Daquele porto Lá em Beirute Antes daquela Explosão Mas há muitas Pessoas Que dentro Do seu coração Precisam Encontrar Descanso Há muitas Pessoas Que dentro Do seu coração Precisam Tirar coisas Que doem Ainda Em suas vidas E somente Em Cristo É possível Fazer Essa faxina Somente em Cristo É possível Fazer Que nós tantos Procuramos Meus queridos Que vocês Possam Ficar com Essa palavra Que essa palavra Possa chegar Ao seu coração Nesta noite Se você Já encontrou Descanso Em Jesus Cristo Amém Graças a Deus Eu também Encontrei Descanso Em Jesus Cristo Eu também Estava cansado Eu também Estava oprimido Eu também Não tinha direção Na minha vida Tudo parecia Que ia dar errado Na minha vida Mas quando Encontrei Com Cristo Eu encontrei Junto com Ele O descanso Para a minha alma O comando De Cristo Na direção Da minha vida Me traz A tranquilidade Que tanto preciso Para ter uma vida Feliz E abundante É esta mensagem Que eu quero compartilhar Com você Nesta noite Nesta semana Queridos Além desta Grande explosão Com diversas Pessoas mortas Centenas de mortos E feridos Nós tivemos Também no Brasil O número De cem mil Pessoas Que morreram Cem mil Pessoas Que morreram Que estavam Entre nós E que tiveram Suas vidas Ceifadas Por esta Enfermidade Você vê Que coisa Será que Alguma Dessas cem mil Pessoas Pensava em morrer Será que Alguma Dessas cem mil Pessoas Pensavam Que não Iria Passar De dois mil E vinte Você vê Quantas Incertezas Nos rodeiam Por isso Que nós Precisamos Entender O convite De Jesus Cristo Cem mil Pessoas Se foram Mil Pessoas Morrem A cada dia Por isso Mais do que Nunca É importante Essa corrente De oração Que nós Fazemos Todas as Noites Por isso Mais do que Nunca É importante Estarmos Unidos Orando Continuar Orando Porque Muitas Pessoas Ainda Sofrem Sofrem No Brasil Sofrem Na África Sofrem Lá no Oriente Médio Com tantas Incertezas Com explosões Com guerras Com conflitos Mais do que Nunca O homem E a humanidade Precisa Encontrar Descanso Em Jesus Cristo Amém Por isso Nós vamos Continuar Nossa jornada Muitas Pessoas Estão Pensando Assim Agora As lives Vão Acabar Agora A live Da família Paltão Vai parar Nós vamos Continuar E nós queremos Continuar Com você Junto Com você Essa live Não importa Se voltou O futebol Não importa Se voltou Os cultos Nas igrejas Presenciais Enquanto Dermos Necessidade De levarmos Uma palavra De esperança Uma oração Por quem está Aflito Quero Quero fazer Quero fazer Isso Com você Com a sua Família Porque esta É a live Das famílias É o momento Em que as famílias Aqui se representam Para buscar O descanso E o alívio Para as nossas Almas Em Jesus Cristo Amém Que você Possa ficar Com essa Palavra Querido Eu vou Convidar você Nesse momento Para que a gente Possa estar Orando Para que a gente Possa estar Apresentando O nome De tantas Pessoas Que estão Necessitadas De oração Pessoas Que nos Ligam Pessoas Que conversam Conosco Durante a Semana Através Das redes Sociais Pessoas Que pedem Oração São orações Por suas Famílias Pessoas Que estão Internadas Em CTI Pessoas Que estão Entubadas Quantas Pessoas Estão Precisando Da visita Do Espírito Santo De Deus Neste momento E eu vou Mais uma vez Nessa Segunda Feira De ouro Abençoada Quero mandar Um grande Abraço Aqui Para o Van Clávia Meu amigo Lá de Mato Grosso Do Sul Irmã Tia Ninha Lá de Jataí Goiás Tanta Gente Querida E amada João Falcão Que Deus Possa Estar te Abençoando Queridos Fica Conosco Agora é o Momento Da nossa Oração Agora é o Momento De nós Pedirmos Para que Deus Através De Jesus Cristo E do Espírito Santo Possa Estar Levando O Alívio O Descanso Para Tantas Pessoas Que Estão Sofrendo Neste Momento Eu Gostaria Que Você Colocasse Na sua Oração A vida Do Alexandre Que Continua Internado E nós Não Desistimos De orar Por ele Ele Está Lá E nós Vamos Continuar Travando Essa Batalha Junto Com ele Em nome De Jesus Gostaria Que Você Orasse Pela Sandra Também Lá De Belo Horizonte Eu Gostaria Que Você Orasse Pelo Israel Falcão Hoje Essa Semana Vi Um Vídeo Dele Tão Bonitinho Ele Está No Hospital Muito Bem Aguardando Os Últimos Procedimentos Para Poder Sair Definitivamente Desse Hospital Nós Não Cessaremos A Nossa Oração Enquanto Não Vermos Esse Milagre Eu Gostaria De Convidar Você A Estar Orando Por Todas As Nações Que Estão Sofrendo Gostaria De Convidar Você Para Estar Orando Pelo Líbano Onde Teve Essa Enorme Glória E Assira Também Estão Precisando De Oração Olha Assira Então É Importantíssimo Assira Alexandre Sandra Israel Falcão São Pessoas Que A gente Tem Que Agarrar Ali Botar Dela Em nome De Jesus Esse É o Momento Que Eu Mais Gosto Porque Eu Sei que Nesse Momento Você Está Ligado Também Comigo Em oração É o Momento De Nós Falarmos Com Deus É o Momento De Nós Darmos O Melhor Do Nosso Coração Nessa Conversa Com Deus Para Que Deus Possa Estar Tendo Misericórdia E Socorrendo Tantas Pessoas Que Estão Aflitas Feche Seus Olhos Neste Momento Ore Comigo Jesus Cristo Teu Filho Pai Nós Queremos Entrar Na Tua Presença Senhor Primeiro Te Suplicando Pelos Nossos O Perdão Pelos Nossos Pecados Te Pedindo Perdão Pelas Nossas Falhas Te Pedindo Senhor As Tuas Misericórdias Sobre As Nossas Vidas Nós Não Somos Nada Sem Ti Senhor Nós Não Podemos Nada Nós Não Sequer Podemos Dar Um Passo Se Tu Não Permitires Ó Pai Ó Senhor Amor É Infinito E O Teu Amor Ó Pai É Que Tem Nos Alcançado Ó Deus O Teu Amor É Que Tem Ó Deus Nos Encontrados Senhor Quando Estamos Fracos O Teu Amor Tem Nos Levantado Quando Estamos Abatidos O Teu Amor Tem Ó Deus Nos Levantado Quando Estamos Aflitos Oprimidos Cansados O Teu Amor Tem Nos Alcançado E Feito Diferença Na Nossa Vida Ó Deus Irmãos Junto Com A Live Da Família Falcão Todas As Famílias Que Estão Reunidas Agora Nesta Oração Seja Lá No Mato Grosso Em São Paulo Nosso Amigo Lá De Taubaté Nossos Amigos Do Rio De Janeiro Nossos Amigos De João Pessoa Nossos Amigos De Belo Horizonte Somos Agora Uma Única Corrente Somos Agora Um Único Pensamento Uma Única Oração Ó Deus Ó Senhor Visita As Nossas Famílias Visita Senhor Cada Família Cada Lar Cada Casamento Cada Filho Cada Filha Cada Dispensa Ó Deus Ó Senhor Dá-nos O pão De Cada Dia Senhor Não Deixe Nos Faltar O Pão Ó Deus Sobre A Nossa Mesa Senhor Ó Deus Eterno Nós Te Damos Graças Senhor Porque Nós Estamos Aqui Ó Deus Podendo Falar Contigo Senhor Te Agradecer Por Tudo Que Tu Tem Feito Por Nós Senhor Te Agradecer Pela Tua Grandeza E Pelo Teu Amor Mas Estamos Aqui Também Para Te Pedir Senhor Por Tantos Que Estão Agora Senhor Ó Pai Aflitos Senhor Estão Cansados Senhor Estão Doentes Senhor Estão Ó Deus No CTI Estão Entubados Estão Em coma Estão Estão Em coma Induzidos Ó Senhor Quantos Estão Agora Desesperados Senhor Ó Pai Com Diagnóstico De Uma Doença Ó Deus Com Uma Palavra De Demissão Com A Carta De Demissão Quantos Estão Aflitos Cansados E Oprimidos Neste Momento Pai E Não Tem Força Para Falar Contigo Senhor Mas Nós Estamos Aqui Senhor Erguendo A nossa Voz Abrindo O nosso Coração Ó Pai Para Te Suplicar Senhor Por Essas Vidas Por Essas Pessoas Ó Deus Vai Ao Encontro Agora Do Alexandre Ali Naquele CTI Ele Que Está Entubado Ó Deus Ele Que Está Ali Ó Pai Com Febre Ele Que Está Ali Ó Pai Lutando Pela Vida Ó Deus Envia Socorro Ao Alexandre Senhor Tira Ele Daquele Devolve Alexandre A sua Família Pai Envia O teu Anjo Ali Naquele Hospital Senhor Dá Cura Com Alexandre Ó Deus Nós Te Pedimos Neste Momento Ó Pai Em nome De Jesus Visita O Alexandre Senhor Dá Ele Mais Uma Oportunidade Senhor Ó Deus Para Te Conhecer Ó Pai Ó Pai Eterno Toma Sandra Senhor Toma Aquela Equipe Médica Que Está Tratando Da Sandra Dá Os Caminhos Ó Pai Ó Pai Restau Os Globos Vermelhos Da Sandra Ó Meu Deus Faz Uma Operação Invisível Ali Naquele Baço Senhor Retira Dela Ó Pai Toda Doença Toda Enfermidade Maligna Senhor Em nome De Jesus Cristo Nós Te Pedimos Senhor Ó Deus Quero Te Entregar A Vida Senhor Da Iacira Senhor Ó Meu Pai Coloca Tua Mão Poderosa Sobre A Vida Deus Que O Teu Espírito Santo Agora Possa Estar Visitando A Iacira Meu Pai Coloca Senhor Tuas Mãos Que Foram Ó Deus Cravadas Ali Na Cruz Do Calvário Coloca Tuas Mãos Ó Pai Que Foram Furadas Ó Deus Ali Na Cruz Pelos Nossos Pecados Ali No Seio Da Da Iacira Senhor No Peito Da Iacira Senhor E Derrama Cura Sobre Da Vida Dela Senhor Em Nome De Jesus Cristo Nós Te Pedimos Ó Deus Esteja No Comando Da Vida Da Iacira Toma Glória Em Tuas Mãos Senhor Visita Glória Da Ela Meu Pai O Refrigério A Lívio A Benção Que Ela Anseia Precisa Receber De Tuas Mãos Ó Deus Toma Israelzinho Falcão Pai Que Tá Ali No Hospital Em Bom Sucesso Deus Tu Fez Um Grande Milagre Na Vida Do Israel Falcão Senhor Mas Ainda Há o Que Ser Feito Pai E Nós Colocamos Tudo No Teu Comando No Teu Controle Que Não Que Não Seja Um Médico Apenas Mas Que Seja Tua Mão Guiando A Medicina Senhor Pra Restaurar Definitivamente A Vida Do Israelzinho Senhor Ó Deus Eterno Toma A Família Amada Toma A Família Souza Cacibiro Falcão Toma Família Ó Pai Da Silva Todas As Famílias Que Estão Reunidas Conosco Agora Ao Vivo E Que Estarão Posteriormente Ó Pai Que Elas Sejam Alcançadas Pela Tua Mão Poderosa Toma Família Do Meu Primo Hélio Toma Se Lá João Pessoa Guarda Meu Pai Toda Minha Família Ali Em João Pessoa Nossos Primos Toma Nossa Prima Verônica Lá Em Brasília Toda Família A Qual A Verônica Representa Ali Em Brasília Ó Deus Que Ainda Está Enlutada Pela Perda De Um Ente Querido Pai Conforta O Coração Ó Pai Conforta O Coração Ó Pai Daqueles Que Estão De Luto Deus Que Estão Ó Pai Angustiados Desesperados Senhor Meu Deus Neste Momento Nós Te Pedimos Também Senhor Visita Aqueles Que Estão Com Depressão Aqueles Que Estão Aflitos Aqueles Que Estão Querendo Acabar Com Suas Vidas Aqueles Que Estão Ó Pai Numa Profunda Depressão Ou Aqueles Que Estão Entrando Em Depressão Ó Senhor Repreende Esse Mal Que Essa Enfermidade Maligna Seja Repreendida Da Vida Dessas Pessoas Eu Não Sei Onde Elas Estão Eu Não Sei Por Que Elas Entraram Ó Pai Neste Caminho Ó Deus Tão Profundo E Escuro Senhor Mas Tu Tens O Poder Para Tirá-las De Lá Senhor Vai Ao Encontro Dessas Vidas Ó Deus Em Nome De Jesus Cristo Liberta Essas Vidas Ó Deus Liberta Esses Jovens Essas Moças Que Estão Com Depressão Que Estão Se Cortando Que Estão Querendo Se Matar Que Estão Querendo Ó Deus Entrar Para As Drogas Senhor Vai Liberta Em Nome De Jesus Ó Deus Senhor Aquela Mãe Que Sofre Com Os Filhos Na Droga Aquele Pai Que Sofre Com Filhos E Filhas Na Droga Os Avós Ó Senhor Tu Disseste Vinde A Mim Todos Os Que Estão Cansados Oprimidos E Eu Vos Aliviarei Nós Lançamos Sobre Ti Agora Meu Pai O Nosso Fago Nós Lançamos Sobre Ti Agora O Nosso Peso Pai Nós Queremos Ó Deus E Aprendemos Com A Tua Palavra Hoje Senhor Que Nós Temos Que Tirar De Dentro De Nós Tudo Aquilo Que É Perigoso Tudo Aquilo Que Pode Explodir Ou Implodir A Nossa Vida A Nossa Felicidade Entra No Nosso Coração Entra No Coração Do Meu Irmão Da Minha Irmã Que Tá Com Agora Nessa Oração Nossa Eu Não Importa Onde Não Importa A Batalha Que Tá Sendo Travada Agora Ó Meu Deus Vai Eu Encontro De cada Um De Nós Vai Tirando Tudo 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 Que Lixo Tudo 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 Que É Dor Tudo 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 Que É Mágoa Tudo Tudo Que É Sofrimento Tira 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 De dentro De Nós Ó Deus Em Nome De Jesus Cristo Nós Te Pedimos Que Esta Semana Seja Abençoada Para Honra E Glória Do Teu Santo Amém Meu Querido Que Deus Possa Estar Te Abençoando É Tão Bom Orar Pelas Pessoas Jesus Cristo Nos Ensinou No Seu Evangelho Que Nós Devemos Orar Uns Pelos Outros Eu Estava Aqui Esquecendo A Rosane Me Avisando Olha Precisamos Daquele Louvor Especial Da Raíza Então Eu Vou Chamar A Raíza Novamente Para Que A Raíza Possa Estar Trazendo Mais Um Louvor Após Esta Oração Eu Tenho Certeza Que Deus Visitou A Nossa Casa Eu Tenho Certeza Que Deus Visitou A Nossa Oração Eu Senti A Presença Do Espírito Santo De Deus Visitando Cada Família Durante Esta Oração Raíza Minha Querida Eu Vou Baixar Meu Som E Depois A Palavra É Sua Em Nome De Jesus Tá Bom Querida Que Deus Possa Te Abençoar Vamos Louvar o Senhor Dizendo Que Nós Somos Libertos E Por Isso Que Nós Não Precisamos Ter Mais Medo Aleluia Louvado Seja Teu Nome Senhor Calma Que Vai Entrar Aqui O Comercial Calma Aí Só Um Minutinho Que Tá Dando Já Raíza Tá Travando Aqui Peraí Agora Foi Foi Amém Enquanto a Raíza coloca o playback Eu gostaria de agradecer você que tá conosco Nós somos muito importantes pra cada um de nós Encontrou Me Me Cercou Com Uma Canção Que Me Libertou Dos Meus Inimigos Dos Meus Medos Me Salvou E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido Fui Por meu nome Me Chamou De novo Nasci Em sua família Me 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 Ele Me Me Com Eu Não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Você é liberto, querido Liberto pelo sangue do Senhor Você não precisa ter medo Você não precisa tentar em desespero Existe um Deus que cuida de você Ele abriu Abriu Para eu passar Por ele Perfeito amor Que me alcançou Me respeitou E agora posso cantar Eu sou Firo de Deus Abriu Para eu passar Por ele Perfeito amor Que me alcançou Me respeitou E agora posso cantar Eu sou filho de Deus 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 Eu não sou mais escravo do meu Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Amém 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 Muito obrigado Raíza Que Deus te abençoe Amém Um grande beijo Tchau Eu sou filho de Deus Queridos Nós não somos mais escravos do medo Porque Cristo levou sobre si Todo o nosso medo Todas as nossas dores Amém Neste momento eu gostaria que você Você que ficou conosco desde o início Você que entrou no meio do caminho Nós temos um encontro marcado Quarta-feira que vem Quarta-feira que vem 21h30 Nós estamos de volta Eu gostaria muito de começar a live na quarta-feira Juntinho com você Que você estivesse me esperando Porque eu vou estar esperando você também Tá bom? Então nós temos um compromisso marcado Na quarta-feira 21h30 Amanhã Nós temos a live da família O culto da família Com a pastora Regina Falcão Lá do Rio de Janeiro Com louvores abençoado A árvore da oração Você pode mandar o seu pedido E colocar na árvore da oração Para que possa estar sendo feito Intercessões pela sua família Pela sua vida Pela pastora Regina Falcão E sua família Amém? Então amanhã 19h30 Pastora Regina Falcão Quarta-feira 21h30 Nós temos um encontro marcado Com você Juntinhos Nessa sala Nessa live Juntinhos Com louvor E adoração ao Senhor Amém? Nós nos falamos Mais adiante Os outros avisos A gente vai dando Ao longo da semana Que Deus abençoe Todos vocês Coloca a sua mãozinha Assim pra cima Eu quero muito Muito agradecer a Deus Pela vida de cada um De vocês Pelo tempo que vocês Me dedicam Dedicam O Espírito Santo de Deus Pra gente estar juntinhos Eu sei que no mundo de hoje É tão difícil Dar tempo Às vezes é mais fácil Dar dinheiro Pros outros Do que dar tempo Mas é muito precioso Eu dou muito valor A esse prestígio Que você dá Em estar comigo Esse tempo todo Que Deus nos abençoe Coloque sua mão pra cima Quero mandar um abraço Especial Pro meu amigo Marcelo Lima Mandar um abraço Especial pro Naldo Lá de Taubaté São Paulo Que está conosco E que vai estar Sempre conosco E Deus vai estar Fazendo uma grande obra Na família dele Na vida dele Fabiana lá de Goiás Um grande beijo Fabiana Luzia Pimentel Ô Glória Que é como é bom Ter a irmã conosco Que Deus lhe abençoe A Lia Dantas Efigênia Minha querida Lá de Belo Horizonte Manclave Não nos abandone É tão bom fazer Essa live com você Meu querido Que Deus abençoe Irmã Tia Ninha Estava com saudade Da senhora Olha posso confessar Um negócio pra você Eu sinto saudades Quando vai terminar Gostaria muito De continuar mais tempo Mas quarta-feira A gente volta E eu quero voltar Juntinho com você Deus vai ter uma palavra Especial pro nosso coração Amém? Coloque sua mão Que a graça Do nosso Deus Que as consolações E o amor Do Espírito Santo De Deus Que o rosto Do Senhor Esteja sobre ti Que a mão poderosa Do Senhor Esteja sobre ti E a tua família Não só hoje Mas para todos sempre Amém Vamos derramar No coraçãozinho Como é de costume Oh coisa boa Derrama Aleluia Diz assim Senhor Eu recebo Aleluia Que Deus possa Estar te abençoando Um grande beijo Pra você Um beijo Pra sua família Que Deus Tchau Tchau Tchau